Fala, copywriters! Seja muito bem-vindo a este canal em que falamos sobre copywriting, marketing digital, vendas e tudo o que você precisa para ter sucesso com o seu negócio digital. Eu sou a Roberta Santos, sócia, fundadora e copywriter da Você Ligado e estou aqui para falar sobre o meu assunto favorito nessa vida. O assunto que me tirou da Matrix, o assunto que controlou o meu consumo, o assunto que realmente faz seres humanos e até mesmo o seu pet agir. Então já deixa a dedo no like e vamos para o vídeo de hoje. Uma coisa é fato, nos dias de hoje, eu diria que também a vida sempre foi assim para o ser humano. A gente precisa tomar muitas decisões, algumas delas são bem sérias, outras a gente nem pensa muito para responder. E esse nem pensa muito para responder é muito perigoso. Porque se você não pensa muito para responder, significa que você já tem uma resposta pré-pronta no seu cérebro. E essa resposta pode te beneficiar ou pode acabar com a sua vida. Te digo isso com propriedade. O horário que as pessoas costumam cometer mais erros, como acidentes, traição e coisas desse tipo, costuma ser de noite, que é quando o cérebro está cansado. Mas nos dias de hoje a gente não precisa ter passado algumas horas vivendo o dia para estar com esse cérebro cansado. E com isso, a gente toma muita decisão que já pensou anteriormente. E se você não para para pensar, o seu cérebro vai encontrar uma informação sem pensar em outras informações. E é aí que mora o perigo. Como, por exemplo, você acreditar que um produto mais caro é melhor. Ou que o restaurante que tem mais fila é o melhor. Ou o último item da loja é o que você precisa comprar. Você não pode deixar para depois. Apenas conhecendo os vieses cognitivos, que é o nome menos bonitinho. Ou gatilhos mentais, o nome mais marqueteiro, que você vai conseguir ter essa ação de outras pessoas. Caso contrário, você vai seguir agindo muitas vezes sem entender. Por que você disse sim querendo dizer não? Por que você quis comprar alguma coisa sendo que você nem precisava daquilo? Bora falar sobre isso. No marketing digital, o nome gatilhos mentais ficou um pouco sujo. Porque algumas pessoas diziam que copy nada mais é do que um empilhamento de gatilhos mentais. E quando você para para pensar sobre isso, não é. Copywriting não é empilhamento de gatilhos mentais. E gatilhos mentais não deveriam servir para você manipular alguém. Existe uma grande diferença. E muitas pessoas ficam com medo, com vergonha, acham apelativo, tem medo de parecer apelativo. E por isso não querem usar das técnicas de copy. Por isso sequer querem conhecer mais sobre gatilhos mentais. O que é bem perigoso. Você precisa conhecer. E como qualquer técnica, você pode usar de forma íntegra. Ou você pode usar de forma fradulenta e mentirosa. É claro que querendo chamar atenção, dificilmente a gente vai conseguir passar uma mensagem por completo. O que a gente não pode fazer é fazer a pessoa agir contra a vontade dela. Mas nada te impede de mostrar um caminho que é benéfico para ela, através das palavras. Neste vídeo eu vou te apresentar sete gatilhos mentais. E como você pode aplicá-los na prática. E o quinto é um dos que mais usamos aqui na VL. E que nos ajuda a fazer lançamentos milionários. O primeiro é simplicidade. E como funciona? No livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, o autor Daniel fala sobre a lei do menor esforço. Diz que se há várias maneiras de fazer uma determinada coisa. E a gente vai optar pela maneira de maior simplicidade. Caminho mais curto. A economia de energia é algo profundamente valorizado pelo nosso cérebro. E se o seu produto ou serviço oferece um atalho para o cliente alcançar o resultado que o mesmo deseja. Certamente vai ser muito mais fácil de vendê-lo. Onde usar? Nas headlines, que são títulos. Na descrição dos produtos. No corpo dos anúncios e e-mails. Repertório de palavras e argumentos da sua equipe de vendas. Palavras como curto prazo ou caminho mais curto. Rápido, simples, prático, descomplicado. Cômodo, a maneira mais simples e eficiente de... Dois, escassez. Como é que funciona? Tem o objetivo de provocar nas pessoas a sensação de perda. Nessa forma, com medo de ficar sem um produto ou serviço, o cliente efetiva a compra. Onde usar? Headlines, na descrição dos produtos, no corpo dos anúncios, e-mails, posts e mais. Três, urgência. Como é que funciona? Semelhante ao gatilho mental da escassez, esse tipo de gatilho está associado ao fator tempo. Onde usar? Oferta nas páginas de vendas, posts de vendas, no corpo dos anúncios e e-mails. Quatro, comprometimento. Como é que funciona? O princípio do comprometimento se apoia no fenômeno de que, depois que tomamos uma decisão, diversas pressões internas e externas fazem com que nos comportemos de maneira coerente com essa escolha. Onde usar? Headlines, no corpo dos anúncios, e-mails. Mensagens de avisos de eventos e lives. E onde couber aqui no digital. Antecipação. Eu vou deixar no card um vídeo sobre esse gatilho, pra você assistir depois deste vídeo aqui. E como é que funciona? O gatilho mental da antecipação tem como objetivo estimular as expectativas do público em relação a algo que vem por aí. E onde usar? Headlines, posts de redes sociais, anúncios em vídeo ou texto, e-mails e mais. Sexto, prova social. Como é que funciona? Transmite mais confiança aos potenciais clientes, mostrando depoimentos de pessoas transformadas pela solução que você oferece. Onde usar? Posts, anúncios, e-mails, páginas de captura e vendas, vídeos de vendas e muito mais. Sete, autoridade. Como é que funciona? É utilizado pra fazer com que as pessoas escutem o que você tem a dizer, porque você sabe do que está falando. Você é autoridade no assunto e elas confiam em você. Onde usar? Na build do Instagram, em posts nas redes sociais, na descrição dos produtos, na página de vendas, na headline e corpo dos anúncios, e-mails e mais. Eu vou deixar de indicação o livro do Robert Celdini, As Armas da Persuasão. O link pra comprar o livro está na descrição do vídeo, caso você queira aprofundar os seus conhecimentos no assunto. E se você quer saber mais sobre esse assunto e como ter mais sucesso no digital, se inscreva no canal, deixe o dedinho no like e eu te vejo no próximo vídeo.